Galera, esse é o Braz, hoje é terça-feira, hoje é 7 de maio, agora estamos por volta de 8 horas 30 minutos, exatamente 8 horas 30 minutos, aqui é a Rodrigo dos Santos, olha como tem bastante gente aqui, estamos na calçada Rodrigo dos Santos, aqui é o nosso pão de táxi aqui, a atividade de um táxi, chame nós, ponto 3049, tá aqui pra você ver, esse é o carro do Julio, esse é o meu carro, esse é o Julio Igrejas, é cantor, essa é a rua João Teodoro, esquina com essa que é a Rodrigo dos Santos, aqui é a rua João Teodoro, olha como tá a galera aqui hoje, olha, aqui o shopping total, sempre na calçada do shopping total, aqui o shopping VHT, bem de frente, aquele cinza ali é o shopping e hotel K, o shopping Trevi, aliás, hotel Trevi, na verdade, hotel Trevi e o shopping K, é isso aí, hoje é terça-feira, hoje é dia 7 desse, desse maio e essa aqui é a Rodrigo dos Santos, João Teodoro, Rodrigues, Rodrigo dos Santos, quiser abacate, tem abacate e pra você quiser comprar biquínis, essa é a loja do Tom, loja do Tom, a porta tá ensinada, tá vendo lá, Alex Shopping, loja do Tom, aqui também tem loja de biquíni, é isso aí, aqui bem de esquina com o nosso pão de táxi 3049, da rua Rodrigo dos Santos, ok? Táxi sou eu, táxi é aquele e a Rodrigo dos Santos é essa, com as suas pão de camelôs pela rua, é isso aí, um abraço a todos, um bom dia a todos.